Apoie a aprovação Apoie a aprovação do irmão Apoie a aprovação do nome do corpo do irmão Antônio Matarissado Então diretor da sociedade de homens da igreja fez a aprovação dos novos o irmão Antônio Matarissado então diretor da sociedade de homens fez a entrega do ator a nota administrativa da igreja que solicitou a aprovação de salvação do corpo e ocorrendo dia 24 de novembro de 1990 no entanto a existência do corpo dada no 26 de abril de 1992 dia de sua fundação no ano de 2000 o irmão Antônio Matarissado acessa as suas funções e é seu incluído pelo irmão José Correio atual diretor geral da orientação de homens depois do retardo de uma revenda com a pintura seguiram-se outros diretor que deram oportunidade ao trabalho da orientação de homens e do povo do corpo nomeadamente Mauro Vítor Azevedo amigos Sebastião Beginha Rafael Costoso Correio Arneto Pedro Armas e todo o ritmo que foi substituído atualmente pelo diretor de passos e vínculos de correr pesados e tritados de existência dando a atenção de homens com o povo muitos homens que deram o melhor possível pelo fortalecimento do corpo e da sua igreja entre estes irmãos temos ainda muitos ainda estão na pílula e continuam a assumir o corpo ao corpo e a sua igreja outros porém para a eternidade já descansam no regaço do Senhor e ensiná-los a respeito de profundidade que estamos a estes irmãos nomeadamente os médicos de Humberto Ernesto Weber Dárbios Coelho Coelho dos irmãos Alenco Alenco João Domingos Oliveira de Míticos Francisco Mateus Cândido Gaspario Míticos João Eduardo Marcelino Alcente Correio Alenco Sebastião Correia João António de Sousa Cumprindo Tanto Os Outros Que Marcavam A História Tais Tais Organizações Típicas É de realizar que o crescimento do povo por causa é que será um facto este ano a gestão do ingresso de mais de 10 membros distribuído por outros de outros de outros de formato do gombo Joaquim Vicente Manuel Manuel Mateus Jorge José 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 Alexandre dos Santos Sebastião Mendes Paulo Brigada Delfim da Silva António Capita Alfredo Santos De uma forma muito presumida eis os principais fáceis que planteiam o percurso histórico da realização e homens de corpo a foco que com os seus altos e pais marcaram a sua trajetória persistindo no caminho do Senhor cumprindo com as condições de louvar a Ele em todos os momentos e circunstâncias até que Cristo venha a estar a sua igreja Muito obrigado Uma salva de palmas